Olá gente, vou mostrar para todos vocês a partir de agora o povoado, aliás, o distrito de Cainana é no município de Mulungu do Muro. Vamos que vamos, vamos passar pelo centro desse distrito. Estamos já chegando aqui nessa avenida. Choveu aqui, daqui a um dia chuvoso. Não sei o dia que você vai assistir esse vídeo, mas o dia que eu estou aqui registrando essas imagens, esse momento foi de muita chuva e o céu lindo aí podendo chover ainda hoje. Estou aqui no período da manhã. Essa avenida é muito linda aí, com essas árvores aí nesse canteiro central. Acompanhe esse vídeo, vai na carona, vem na carona comigo aí, gente. É isso aí, você conhecendo o Cainana. É aqui na região de Irecê, é no município de Mulungu do Morro. Município de Mulungu do Morro já, uma parte faz parte da região de Irecê e a outra faz parte da Chapada Diamantina. Temos ali, Vazia do Cerco, que pertence a Mulungu do Morro e já está na Chapada Diamantina. Tem um vídeo daquela localidade, localidade muito legal. Também muito grande lá. Um distrito também, e também histórico. Está distante daqui, mas pertence ao município de Mulungu do Morro. Essas... Como eu estava falando, esses municípios têm uma extensão territorial muito grande, pois a Bahia é muito grande. Então, se tem a extensão territorial grande, tem muitos povoados, tem muitos distritos. É isso aí, gente. Você que está aí do outro lado, meu muito obrigado. Aí, assistindo nosso vídeo aí, através de sua TV, de seu celular, de seu tablet, de seu notebook. Contemple aí, o sertão baiano, o sertão da Bahia aí. Na... Mais uma localidade aqui. É você, conhecendo mais uma localidade na Bahia. Sem sair de casa, no conforto do seu lar, de qualquer parte do Brasil e do mundo. Nós viajamos no nosso estado para deixar você conhecendo. Vamos pegar aqui essa rua. Você que nos assiste em qualquer estado aqui do nosso Brasil, temos muitos seguidores aí no estado de São Paulo. E essas localidades têm muitas pessoas aí que moram em São Paulo. Então, se porventura você for daqui e mora em São Paulo, revê sua localidade e mate a saudade. E você que é de outras localidades aqui de nossa região direcida, a Chapada Diamantina, pode procurar aí que você pode encontrar. Pois nós temos mostrado várias cidades e vários distritos e vários povoados. É você viajando comigo. Vou voltar aqui. Pegar essa rua. Você está vendo aí, poças d'água aí. Foi chuva. Chuva em toda a nossa região. Como eu estava falando, no seu dia que você vai assistir esse vídeo, pode não tiver mais chovendo aqui. Mas momento esse que eu estou aqui registrando essas imagens. Período de muita chuva. Você está vendo aí a frente uma quadra polo esportiva, coberta, muito legal mesmo. É gente, o dia aqui está maravilhoso, um clima muito gostoso. Esse sábado aqui. Pegando aqui uma rua que ainda não é pavimentada. Vamos ver até onde a gente pode ir. Pode ser, possa ser que aí na frente não dá para passar. É maravilhoso estar andando nesse período, período das chuvas. É, e vou voltar aqui. Acho que aí a frente está escorregando. Cortei aí uma parte do vídeo para poder manobrar aqui o carro. Já estou de volta aqui. Pegar outra rua ali. Passar novamente encostado aí nessa quadra. É você conhecendo Cainana. Todos vocês que têm nos prestigiado e assistindo nossos vídeos, meu, muito obrigado. Eu deixo um abraço a todos vocês. Você é a razão de estarmos aqui registrando essas imagens. Se não fosse você para estar contemplando, estar assistindo nossos vídeos, jamais nós estaríamos também registrando essas imagens. Então eu agradeço a todos vocês. E faço esse registro com muito amor e carinho. Deixar você aí conhecendo o nosso sertão. Muito lindo o nosso sertão baiano. Como estava falando, muitas pessoas moram em outras localidades, em outras regiões. Pessoas que saem dessas localidades. Então você vendo aí as imagens mata um pouco da saudade. E olha aí, aqui é lindo demais esse período. Tudo verdinho. E as roças aí, gente. As roças, o feijão, a mamona, o milho. Está bonito demais. Estão muito bonitos. Tenho visto roças aí, muito linda mesmo. O Murungu do Morro. Nós estamos indo lá para a cidade de Murungu do Morro, que está próximo daqui. E é isso aí, gente. Fique conosco até o finalzinho desse vídeo. Olha, gente, o verde. Muito verde. Toda a nossa região. Eu creio que o estado da Bahia todo chovendo aí. Quase todo. É você viajando comigo e passando aqui nessa lombada. Olha, esse aqui é a gramola. E olha aí as malhas dessa estrada. Tudo verde. Esse capim aí, muito lindo. E essa cerca aí com essas árvores. Muito linda mesmo. E é isso aí. E você que é daqui também da Bahia, de outras cidades aí, está nos assistindo. Deixo, deixo aquele abraço a todos vocês. Todos que nos assistem em qualquer parte do Brasil e do mundo. Deixo, temos seguidores espalhados por todo mundo. Aí uma caixa d'água à direita. Deve ser abastecido esse distrito através dessa caixa. Não tenho certeza. Mas está próximo daqui. A caixa é muito alta. Seguindo para Mulungu do Mô. A sede do município. A cidade. Aqui nesse sábado é o dia da feira em Mulungu do Mô. Cerquinha de quiabentro aí toda a poldadinha certinha. Quiabentro uma cerca viva que tem uns espinhos. Se eu alvar a cerca, ele fica muito segura. As roças aí à direita. Muita roça tem aqui em nossa região. Aqui. De tudo que se planta produz. O solo é muito fecho. Tendo a água. Tendo chuva, produz tudo. O milho, a mamona e o feijão são as três culturas principais aqui. E o pessoal cultiva. Muita curva aqui nessa estrada. E até o próximo vídeo.